Leônica Store apresenta para você camisetas masculinas e femininas com design moderno e dentro dos temas que vem bombando o universo dos games, séries, filmes, ícones da música, heróis, acesse www.leonicastore.com.br e venha fazer parte deste estilo. Leônica Store, patrocinador oficial do canal Nubinabox. Leônica Store, patrocinador oficial do canal Nubinabox. Construa uma sinal para guardar armas. Construa o docas para guardar seus barcos. Construa uma garagem para guardar seus veículos. Faz todo sentido guardar na garagem, né, irmão? Vamos ver. Vamos ver como é que ficou aqui a casa. Será que tem como entrar ali dentro para fazer alguma coisa? Tem um símbolo de entrada aqui, vamos ver. Mansão, entrar na mansão. Caramba, mano, tem como entrar aqui. Pô, ficou legal, velho. Atualização aqui ficou massa, hein? Curti. Curti, ó, minha casa. Tem uma televisãozinha aqui, tem os hobbitshichas ali. Caramba, a geladeira da minha casa é mó pequenininha, velho. Na verdade, minha casa é pequenininha, né, irmão? Só tem um cômodo. Caralho, não liga no tantinho de dinheiro que eu tenho na minha casa aqui, mano. O copre. Que isso, moleque? Tem uma cabeça com um jacaré ali. Tem uma mesinha aqui, mano, vai fazer o jantar. Deixa eu guardar essa arma. Tem como guardar isso? Tem isso aqui. O que é isso aqui, mano? É o mapa de... Ah, o mapa de New Orleans. Oh, entendi. Não, não, não. Eita, porra, deu um tiro aqui na minha casa. Beleza. Mas sem uma ação, vamos sair, vamos continuar a missão aqui. O que foi que fala, seu vagabundo? Sai da mansão. Eu não. Vá até o mercado para construir sua garagem. Beleza, os caras querem que a gente construa uma garagem. Vamos pisar aqui, construir. É grátis também. Uh, vai demorar dois minutos, mano. Eu vou deixar aí construindo. Eu não vou finalizar isso agora, não, irmãos. Deixa eu ver aqui como é que ficou. É tipo um... É como se fosse aquelas obras mesmo, tá vendo? Olha o barulho. É o construtor mesmo, construindo o bagulho, ó. Aqui tem... Tipo um mapinha da ilha, tá vendo? Ficou massa, ficou legal. Eu curti, mano. Eu achei interessante. Tô vendo, não. Piso na marcação para voltar para a cidade. Vamos voltar para a cidade ali e ver como é que fica. Lá da cidade para a gente ver se a gente parece alguma marcação, alguma coisa para a gente ver nossa ilha, ou se tem alguma animação. Deixa eu pisar aqui no esquema aqui, peraí. Cidade. Vamos voltar para a cidade para ver. Ah, toca só uma musiquinha muito louca, uns bagulho ali. E agora, obter, construir uma casa que acho que tem alguma recompensa para obter. Ah, com a XP. Ouro, dinheiro. Tem várias coisas aqui para obter. Beleza, já obtemos tudo? O que que tá rolando aqui? Pote de espírito. Ah, dá para obter uns... Uns esquemas aqui. Vamos fazer um desenho muito louco aqui, né? Como sempre. Carabina instável, duplicada. Macuba? Vou obter aqui a... Meu bicho. ...as pedrinhas satanás aqui também, que eu não sei para o que serve também. Fazer diferente o desenho, ver se dá sorte. Ah, isso aqui é sempre a mesma coisa, né, galera? Vocês estão ligados, né? Então, né? Né? O que que tem aqui na loja? Vamos ver. Na loja é sempre coisa de assistir, né, velho? Eu não quero assistir nada, então foda-se. Foda-se! Se eu estiver coisa de bem, cara. Evolua um item para uma estrela. Não, não quero fazer isso, não. Eu quero ir naquele... Eu quero... Não! Eu quero ir naquele negócio... Eu quero ir nessa letra E aqui, ó. Letra... Não é isso que eu quero clicar, não. Sai daí. Eu quero clicar no E. Aí! Designar ou jogar? Vamos jogar logo? Pra eu não ter que ir. Hum... Ai meu Deus, tem um gordão aqui. Ah, dois pontos de diferença não dá nada. Vamos assim mesmo. O fang está no Dead Rivals. Se você não tem um play, vamos ver. Pelas barbas, profeta! Já era! Eu tinha a pedra filosofal na minhas mãos. Pela prostituta mesmo. Ele vai começar a produzir por conta própria. Para o pior, vai vender uma fortuna ou pior. Vai reverter a fórmula. Beleza, o E-Man aqui que é o cara das drogas. Está falando que roubaram a droga dele. Antes de trabalho, para acabar nas mãos feliz, você... Você tem que recuperar isso para mim. Então, beleza. O traficante quer que a gente recupere a fórmula dele. Fazer as drogas muito loucas dele aqui. Olha, ele está falando da construção enorme, que é o seu lugar feliz. Vamos lá então conferir, mano, o que está rolando, né, velho? Meter bala nos caras e recuperar a fórmula aqui do E-Man. Do E-Man? E-Man. Não, é E-Man. Não, E-Man. E-Man. Ah, tá, eu vi que a gente ia falar do E-Man. Eu, que porra, né? Não, é E-Man. Será que já tem algum inimigo aqui? Não, ainda não. Beleza, chegamos aqui na parte aqui da missão. Simples. Ah, tá, tô ligado. Tô ligado nessa missão aqui, velho. O cara tá entregando as fitas tudo ali, ó. Tem uns motoqueiros loucos ali com ele. É o papilô, mano. Se eu não me engano, eu já tinha feito essa missão aqui já, cara. Deixa eu pular aqui pra me ver. Mas eu tenho certeza que, eu tenho quase certeza que eu já tinha feito essa missão. Ué, porque resgate o papilão. Exatamente, eu já tinha feito essa missão. Inclusive, tá postado no canal aí. Não sei por que diabos que tá repetindo aqui, não. Vamos fazer lá rapidamente, rápido aqui, ó. Tome. Que é, mata a dofa. Bom que a gente vê se é alguma coisa diferente no jogo ali da mansão. Tá passando na bala aqui. Beleza. Cadê o papilão? Aí, ó. Pau na beira. Bora, mano. Vou pular essa parte, galera. Porque essa missão aqui a gente já tinha feito num vídeo anterior, tá? Quem quiser assistir. Deixa eu... Pegar essa mobilete aqui. O que eu tenho que fazer, mano? Não entendi. Tem que entrar aqui no bico. Entra nos esgostos. Eita porra, fui com moto e com tudo. Beleza. Vamos continuar aqui pro esgoto. Pular aqui pra dentro. Subir aqui a moretinha. Vamos ver de qual que é, né, irmão? Vamos seguir aqui por dentro aqui. Ui! Vixe. Opa, bugs. Pera aí. Ih, tem uma galera ali já, eu me esperando. Ah, esse aqui é do barco, eu lembro. Pronto, estourei. Estourei aqui o barco do cara, beleza. Vai passar uma ceninha agora que eu tô devolvendo o papilão. Eu vou pular, tá, galera? Vou pular essa missão. Eu não entendi por que que deu rollback, mano. Eu já tinha feito isso. Vamos continuar aqui, rapidamente, rápido. E agora vamos voltar lá no He-Man. No He-Man, como o Fang disse. Vamos voltar aqui rapidamente, rápido. Olha aqui, o que que rola? É o bicho louco. Eu não sei, Fang. Eu tinha feito a missão já aqui, o bagulho voltou. Vamos ver agora. Eu terminei a missão e estou indo no He-Man de novo. Vamos ver se ele vai repetir a missão. É bugs. Ou se ele vai passar para a próxima. Você está com... Você está com bug no lag do jogo. Aí, ó. Voltou, está repetindo a missão de novo, cara. É bug no lag do jogo. Eu não entendi, não. Vou cancelar essa missão. Deixa eu sair aqui para ver. É lógico que eu falhei na missão, né? Eu cancelei o animal. O jogo doente da caramba. Deixa eu ver se apareceu outra missão aqui. Porque eu não vou fazer missão repetida, né, velho? Não tenho sentido nenhum. Será que vai me fazer... Ah, tem um aqui, ó. Ah, entendi. Deixa eu ver isso aqui de baixo. Ah, está três estrelas. É porque ela está finalizada já. Entendi. Entendi. Estou começando a perceber o game. O mapa é bastante grande aqui. Vamos... Vamos fazer então essa próxima missão aqui, ó. Iniciar. É, preciso um pouco mais de pó, mas está bom. Vamos continuar fazendo a missão do Iman, então, aqui. Ver qual que é a próxima. Depois que a gente resgata o papilô. O fenólico de carbono transformaria minha comida em fast food em um prato em um restaurante de cinco estrelas. Vamos levá-lo. Digo, você vai levá-lo por mim. Os caras estão falando das drogas, ó. Aqui está o plano. Vá até o terraço. Dá. Vamos e espere até o regamento chegar. Depois tome o veículo. Mas cuidado. A parada é militar. A segurança. Vamos estar armados até os dentes. Vixe. Tá rolando uma treta muito louca aqui. Eu vou querer roubar um caminhão. Acho que é um carro forte, sei lá. Cheio de drogas. Dogas. Dogas. Então vamos... Carro forte, cheio de drogas. Que coisa louca. É, mano. É um carro forte. Ah, os caras me viram. Toma, tiozão. Toma, tiozão. Ih, é PM, velho. Eu tô... Eita, porra. Eu tô matando os policia, velho. Eita, cuzão. Ah, aqui tem que pular por aqui, né? Beleza. Tem que bater bala aqui. Já tá ali. Nossa, meu boneco é vesgão, velho. Acerta o cara, caramba. Aí. Já foi pra bala. Acho que eu tenho que subir lá, né? Deixa eu correr por aqui. Isso. Ei, que isso. O cara é parcozeiro, filho. Vai tirando. Opa. Ele ligou de limpar a cor, irmão. Isso que eu tô no tiro, mas eu não tô ouvindo nada. Ah, é desse cara aqui. Mandar ele bala. Olha o PM correndo. Corre não, safado. Foi pra bala. Já era. Foi pra bala. Vamos correr aqui pro cilho aqui, ó. Vamos ver se a gente pega os outros caras ali por trás. Eita, porra. Nossa, o cara tava voando, mano. Deu de metrador no cara, o cara voou, velho. Toma. Morre logo, caralho. Aí. Subir. Beleza. Posiciona isso no ponto estratégico. Não, é bom que eu deixei um monte de corpo no caminho, né? Como é que os caras não vão ver que tem um monte de corpo no chão, né, cara? Beleza. Chegou. Eita, caralho, velho. Mano, chegou. Foda-se, mano. Acabe com os guardas. Beleza. Vamos acabar com os guardas aqui. Minha vida, né? Tem que ficar eu na vida, né? Toma, filho. Segura a pokebola aí, seu otário. Eita, moleque. Uma pokebola, pera aí. Eu vou mor... Ah, não. Nem perdi vida. Beleza. A gente tem que roubar aquele carro do meio ali, ó. Caralho, mano. Tá aqui o granado Mateus 3, velho. Que isso. Muito granadeiro. É. Vamos roubar logo esse carro aqui. Eu chego o meu capturador de Pokémon. Bom que meu cara tá quebrando o carro forte com a mão, velho. Sabe que o bicho é monstro? Vamos seguir aqui. Agora vai começar a chover por ali. Se não perseguir a gente. Nossa, o gráfico... O gráfico tá... Vamos seguir aqui, parceiro aqui. Ih, ó a polícia. Não é bom que eu passei do lado da polícia com o caminhão com o carro forte roubado. E a polícia não deu nem bop pra mim, velho. Ai, ai, ai. Vamos entrar aqui na dirigência aqui. Eita, porra. Caralho, viu? Tem derrapa demais, velho. Então, você é um menino de dirigência, viu? Eu sou um menino muito dirigível. Vamos entrar aqui no... Vamos entrar aqui e vamos entregar o caminhão. E aí? Gratidão eterna, caro amigo. Isso vai melhorar em muito as nossas operações. Você é um menino operador também. É. Eu sou muito da... Operações especiais, né? Conseguimos aqui, então, terminar a versão de três estrelas. Que isso, moleque. Aqui é bito mesmo. Vixe. Vixe, Maria. Tá dando um milhão de coisas. Itens, armas e criminosos. Opa, pegamos nível 4 aqui, rapaz. Novo território desbloqueado, ó. Apareceu um... Um veado novo ali, ó. Madisonville. O cara mora num... É isso mesmo? O cara mora num barco? Puxa. Eu pareci um veado novo. Eu evoluo o item para uma estrela. Vamos ver o que é isso aqui? Vai, vamos evoluir, vai. Vai, carabina. Você tá... Evolui. Não tem dinheiro pra evoluir essa porra? Por que eu não consigo evoluir essa caceta? Eu não sei, mano. O que eu preciso pra evoluir, não? Aperta em evoluir aqui. Não dá nada. Eu não sei ainda evoluir isso. Vou deixar assim mesmo, vai. Galera, então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like favorito. Não se esquece de se inscrever no canal pra mais um vídeo como esse. Um abraço. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.